Going now I turn off A gente don't fly Essa música eu dedico Para todos os jovens Que perderam os pais muito cedo E as coisas vão melhorar Eu não tive uma mãe Não tive um meu pai Mas também não sei Por que que a vida é assim Não tive uma mãe Eu não tive um meu pai Mas também não sei Por que que a vida é assim Me sinto tão só Eu vou continuar só Eu não sinto tão só Eu vou continuar só Eu não sinto tão só Eu não sinto tão só Eu vivo com a minha tia Me ralha todo dia Ela só me dizia Que ela não poderia Me trata como filha Mas sim como sobrinha Pois joga na minha cara Dizendo que eu não queria Viver contigo Porque eu tenho filho Se de ter em casa Três problemas com o marido Ele chega bêbado E vem pro meu quarto Deita faz o que quiser Pedo de contar E não ter casa pra viver Mãe volta pra mim Ou pai voltar pra mim Ou pai voltar pra mim Mãe volta pra mim Eu já não tenho motivos pra sorriso Desde que fora Eu perdi tudo Perdi o meu mundo Eu perdi tudo Perdi o meu mundo Perdi-me tudo Perdi a mãe Ela compra a roupa Pus os filhos Pra mim não Ela paga a escola Pus os filhos Pra mim não Ela paga a escola Ela paga a escola Mas ouça a minha voz Mas ouça a minha voz E eu não tive uma mãe Não tive o meu pai Mas também não sei Por que que a vida é assim Não tive a minha mãe E não tive o meu pai Mas também não sei Por que que a vida é assim Eu vou continuar só Eu vou continuar só Não podes mais olhar Mas eu quero a tua voz aqui Quero a tua voz aqui Mãe Tu já não vais mais me olhar Eu sei Mas eu quero a tua voz aqui Quero a tua voz aqui Mãe Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ela compra a roupa, põe os filhos pra mim, não Ela paga a escola, põe os filhos pra mim, não Ela dá-me imorso, os filhos, tem famina sem voz Mas ouça a minha voz, mas ouça a minha voz E eu não tive uma mãe, não tive o meu pai Mas também não sei porque que a vida é assim Não tive a minha mãe, não tive o meu pai Mas também não sei porque que a vida é assim Eu vou continuar só, eu vou continuar só Faustino Música O Pico da Net Música 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 Música